Fala Manauar! Estou aqui no condomínio residencial Bosque das Palmas para apresentar um imóvel, uma casa com dois dormitórios construída no final deste terreno. O terreno conta com 15 por 25, são 375 metros quadrados de terreno. Chega aqui comigo que a chuva está apertando, nós já temos o muro aqui na frente. Olha só, estou dentro do imóvel, bastante árvores frutíferas, uma ameixeira, o jambeiro e outras que eu não sei o nome. Coqueiros, goiabeira, as bananeiras. Bom, então são 15 por 25 de terreno, 375 metros quadrados, o acesso de serviço lá. E aqui começa a casa. Vamos tirar aqui os sapatos para apresentar o imóvel aqui dentro. A sala de estar é um ambiente amplo. O proprietário construiu ao fundo do terreno, sobrando a parte da frente, para você fazer o seu lazer. Tá? Então aqui o espaço para a mesa de jantar e a cozinha. Cozinha com a área de serviço aqui do lado. Área de serviço, tem um depósito. Olha, a parte documental do imóvel. O imóvel está com o terreno registrado, foi financiado. Comprou o terreno, financiou, está pagando o financiamento e construiu a casa. Se você tiver um interesse em comprar através de financiamento bancário, entre em contato conosco. Existe uma possibilidade de fazer a verbação da construção no terreno. Mas esses detalhes a gente esclarece via... O WhatsApp. Chega aqui para você conhecer o banheiro social. O banheiro social, cozinha, sala de estar e jantar. E em seguida, nós temos os dormitórios. São dois dormitórios. Olha aqui o primeiro dormitório. Tá? Com a vista para... Aqui atrás tem uma área de preservação, né? Tem uma área de mata nativa. Nós avistamos um tucano aqui e outras aves nativas, beleza? Aqui tem o segundo dormitório. É um dormitório mais amplo. E aí você entra com a sua decoração. O preço é de oportunidade. Imóvel localizado aqui na região da Ponta Negra. A Avenida do Turismo. Você faz o retorno e entra aqui na Frederico Baird. Aí você entra aqui na Frederico Baird. E tem um acesso aqui no residencial Bosque das Palmas. Próximo do Reserva do Parque. Ok? E para melhores informações, acesse o nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Um forte abraço. Valeu!